Música Olha, o fim de semana deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite na região. Sorocaba registra a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades agora, na Previsão do Tempo. Música Em Ituperva as temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 28. Jundiaí registra a mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Mairim que a mínima de 17 e a máxima de 27. Música Em clima de Natal, policiais militares em Itu se mobilizam para entregar presentes para as crianças. Uma abordagem de rotina em uma das principais avenidas. Esta ação busca aproximação com a população e faz deste um Natal diferente para a primeira companhia da Polícia Militar de Itu. Ter mais contato com jovens e crianças por meio de uma relação de apoio é a marca dessa iniciativa. Heitor. Heitor. Olha, Heitor. Carrinho. Olha. Presente de Natal para você. Através da colaboração de policiais e empresários, esta é a primeira operação solidária. Um bloqueio do bem, onde as crianças além de entrarem em contato com seus heróis ainda ganham um presente. Quebrar um pouco aquela visão de que o policial é somente um fiscalizador. Mas criar uma consciência de que ele é um amigo. E ele pode ajudar, ele pode contribuir com a sociedade. Já vai chegar em casa, vai abrir e vai brincar? Sim. Então tá bom, não vou mais tomar seu tempo não. Tchau, Lorenzo! Carinho, sonhos, pedidos. O Papai Noel está atento a tudo e espera pelas crianças em um outlet de São Roque. Esse clima de Natal você confere agora na última reportagem da série Meu Presente Inesquecível. Passeio, compras e espírito natalino. Poder juntar tudo isso em um só lugar agrada e muitos visitantes desse centro de compras em São Roque. Passeio com a família e já aproveito pra pagar um preço justo. Uma tortinha de maçã com as crianças, uma aguinha, sempre é bom, né? Mãe e filha. Andréia e Gabriela fazem parte das 300 mil pessoas que devem passar pelo local neste fim de ano. Todo esse cuidado na procura é para que saia daqui um presente inesquecível. Tem que sair, né? Todo ano a gente faz uma forcinha pra que saia, né? E o seu presente inesquecível? Ah, o meu da vida foi esse ano, já ganhei. Foi o meu netinho. Tá na cara, né? Ou melhor, na mão. Não precisava nem falar qual foi o da Gabi. O meu foi o meu celular, que eu já tirei da caixa, já tive que pegar antes. Agora nós estamos procurando da avó, do vô, do filho e do resto da família, né? A gente tem que procurar e andar um pouquinho. Tempo elas vão ter. Isso porque o Outlet funciona nessa época em horário especial, das 9 da manhã até as 10 da noite. Ou seja, abre uma hora mais cedo e fecha uma hora mais tarde. Melhor para quem visita e para os comerciantes. Por conta desse período a mais, essa loja de calçados calcula um acréscimo de 30% nas vendas. Porque hoje a gente já abre a loja com o cliente na porta, esperando aproveitar a oportunidade antes dos outros clientes chegarem. Nesse restaurante, que também funciona em horário especial o ano todo, é uma boa oportunidade para ter a casa cheia. O nosso restaurante é um restaurante americano, então é tudo a ver com o Outlet. As crianças também podem curtir por mais tempo o parque de diversões. Gangorra, Casa do Tarzan, Balanço. A Bianca aproveitou tudo isso e mais um pouco. Então, Bianca, nessa época de Natal, você já brincou da gangorra, do balanço? Precisa de presente? Nem precisa, né? Preciso não. Só preciso da minha família, meus amigos e para um Feliz Natal para todos. É, mas pense você que toda criança é assim, desapegada como ela. Eu acho que eu vou pedir a casinha da pode. Uns brinquedinhos lá de aqui, a tira. Um carinho de controle remoto que vira robô e anda. E para realizar os desejos dos pequenos, olha só quem está ali. Todas as sextas, sábados e domingos de dezembro, o Centro de Compras recebe a visita do Bom Velhinho. Você pediu presente para mim? O que você pediu? Eu pedi um kit de massinha das princesas. Isso, kit de massinha que você já tem bastante brinquedo. E pedi uma toca do Papai Noel. Gosto? E como a Manuela é uma boa menina, ela vai ter o pedido atendido. Se você não chegar a me ver lá, é porque eu entrei pelo portão, pela janela ou pela chaminé. Você já devia estar dormindo porque é tarde. Aí eu deixo o brinquedinho seu, a sua massinha, lá perto da árvore de Natal. No dia seguinte de manhã, você acorda e começa a brincar com o seu presente. Agora, será que mesmo trabalhando tanto nessa época, atendendo o pedido de cada criança, o Papai Noel tem um presente inesquecível? Rapaz, olha, eu acho que todas as crianças, eu gostaria que elas não passassem fome. Eu gostaria que todas as famílias acreditassem nisso. Que Deus existe. Que eu acho que quando uma pessoa, uma família acredita em Deus, eu acho que tudo vai bem. E ho, 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 para que vocês tenham um mundo melhor. E saudade, quando era criança, o Papai Noel. O Noticidade fica por aqui. Você confere agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!